Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu estou bem. Sou a Giovana do canal Giovana Artes em crochê e hoje eu quero trazer a videoaula completinha desse lindo suplá. Trouxe nesse degradê de cores e com a proposta desse bico de acabamento aqui que não enculha. Maravilhoso! Tem bastante videoaula aí no YouTube, eu trouxe a minha versão pra vocês e eu espero demais que vocês gostem. Ele fica lindo sem o prato e com o prato, deixa eu mostrar pra vocês. Tô com o meu prato aqui de porcelana, ó. Combina com qualquer cor de jogo, de louça, né? E fica maravilhoso, porque essas cores neutras, minhas clientes adoram essas cores. Vou colocar o prato pra lá pra vocês verem. Ele fica aí na medida de 38 centímetros de diâmetro. Já vou mostrar o peso. Zereia balança, ficou pesando 145 gramas. Olha que econômico que é esse suplá. Utilizei todos os barbantes na numeração 6 e agulha 3,5, inclusive sobrinhas, tá, pessoal? Então, o cone de cada cor dá pra fazer o jogo e sobra ainda bastante material. Então, vamos para a lista de materiais e em seguida a videoaula. Os materiais que nós vamos utilizar pra fazer esse suplá são barbantes todos na numeração número 6, na cor cru, na cor caramelo e na cor marrom escuro, de qualquer marca, tá? Todos número 6. Para trabalhar com essa espessura de fio, agulha 3,5 milímetro de crochê e uma tesoura para os arremates. Então, vamos para a videoaula completinha desse suplá lindo em degradê. Peguei o barbante número 6, na cor cru e agulha para crochê 3,5 milímetros. Vamos iniciar deixando um pedacinho bom de fio aqui pra arrematar depois e fazendo o anel mágico, ou seis correntinhas como eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Coloque esse fiozinho pra trás. Aqui tá feito o círculo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e mais uma correntinha de espaço, ou seja, subimos quatro correntes. Laça, venho aqui dentro do anel e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laça dentro do anel, faço o terceiro ponto alto. Uma corrente de espaço, laça, volta no anel, faça o quarto ponto alto. E vá fazendo uma correntinha de espaço e ponto alto, até completar 12 pontos altos, contando com as três correntes iniciais, intercalados por uma corrente. Então, vou dar continuidade na carreira e já volto. Fiz aqui 12 pontos altos, uma corrente de espaço. Vamos fechar aqui, contando de baixo para cima, vem na primeira, na segunda, fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui ficou certinho a nossa correntinha de espaço também, né? Pega esse fio aqui, ó, puxa. Mesmo se você fizer o anel mágico ou ter iniciado como eu, puxa ali o fio com cuidado pra não arrebentar até fechar bem essa abertura aqui inicial. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro da correntinha e fazer uma, duas, três correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laçar e no mesmo intervalo vou fazer outro ponto alto, formando assim um grupinho de dois pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Uma corrente de espaço, laça, vem aqui no intervalo de uma correntinha e trabalhe dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, laça, trabalha novamente no próximo intervalo, dois pontos altos. E essa é a sequência. Sempre vamos trabalhar dentro dos intervalos de uma corrente e dois pontos altos, intercalados por uma correntinha até o final da carreira. Fiquei com doze grupinhos e dois pontos altos, uma corrente, vamos fechar essa segunda carreira, contando de baixo para cima, vem na primeira, na segunda, fecho na terceira correntinha, bem no pezinho aqui do ponto alto com ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado, novamente, vou caminhar com ponto baixíssimo pra dentro da correntinha. Vamos subir, uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laçar e fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalo de uma correntinha, formando assim um grupinho de três pontos altos. Uma corrente, laça, vem dentro do próximo intervalo de uma corrente, repete três pontos altos, tudo no mesmo espaço. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, laça, vem para o próximo intervalo de uma corrente, e faça três pontos altos. E é somente essa repetição. Para cada intervalo de uma corrente, eu trabalho três pontos altos, uma correntinha de espaço, e venho para o próximo intervalo, e vou fazendo esta repetição de grupinhos de três pontos altos intercalados por uma corrente, até o final dessa carreira. Vamos fechar a terceira carreira, fiz aqui, ó, doze grupinhos e três pontos altos intercalados por uma corrente, vou fazer a última correntinha aqui, né, do último grupinho. Ó, vem aqui, quanto de baixo para cima no primeiro, no segundo, vem na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Está finalizada a terceira carreira, na cor cru. Agora, você deu uma corrente, deixa um pedaço bom de fio e corta, que nós vamos trocar de cor. Se você quiser trabalhar o seu suplá todo de uma cor única, também pode, não precisa cortar o fio, é só dar continuidade, caminhando com pontos baixíssimos, até chegar aqui nos intervalos de uma corrente, e fazer os grupinhos, a mesma repetição. Como eu quero ele de um degradê de três cores, então, eu vou cortar aqui o fio, tá, jóia? Cortei o fio, vamos pegar a cor caramelo. Continuo com a mesma agulha e o barbante é o número seis também. Bem, em qualquer um desses intervalos de uma corrente, entro dentro e faço um nozinho aqui no meu barbante. Feito o nó, vem dentro aqui da correntinha e faça uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laça dentro do mesmo intervalo, faça um ponto alto, uma correntinha, laça, volta no mesmo lugar e trabalha mais dois pontos altos. Observem, então, que aqui nós fizemos um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Faça uma corrente, laça, vem para o próximo intervalo de uma corrente e trabalhe um leque de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente, uma corrente de espaço, laça, vem para dentro do intervalo de uma corrente da carreira anterior e faça um leque de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Essa vai ser a sequência até o final da carreira. Leques de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos intercalados por uma corrente. Nesta quarta carreira, ficamos com doze leques de dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos no mesmo espaço, intercalados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer a minha correntinha, apenas uma, né? E vamos fechar essa carreira. De baixo para cima, conto uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. E vou caminhar para o ponto alto ao lado com ponto baixíssimo, e novamente, vou caminhar para dentro do leque da correntinha com ponto baixíssimo. Aqui dentro, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas, laço, e no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto, ficando assim com dois pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente, laço, venho para essa correntinha, esse intervalo de uma corrente, e faço dois pontos altos. Uma correntinha, laço, venho para o intervalo do leque, e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha, laço, venho para esse próximo intervalo de uma corrente, e trabalho dois pontos altos. Essa carreira também é muito simples a sequência. Nós vamos fazer dentro de cada intervalo de uma corrente, independente se é do leque ou do lado, todos os intervalos de uma corrente, vamos trabalhar dois pontos altos, sempre com uma corrente de intervalo. Então, vou dar continuidade e já volto. Prontinho, fui fazendo aqui os meus grupinhos, fiquei com um total de vinte e quatro grupinhos de dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, vamos fechar então esta carreira, a quinta carreira, contando de baixo para cima, vem na primeira, na segunda, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado, novamente, novamente, caminhamos com ponto baixíssimo para dentro do intervalo de uma corrente. Aqui, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laçar e no mesmo espaço fazer mais dois pontos altos. Totalizando assim, um grupinho de três pontos altos. Uma corrente de espaço, laça, vem para o próximo intervalo de uma corrente e trabalho aqui dentro três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente, laça, vem para o próximo intervalo, trabalho três pontos altos. E vai fazendo esta repetição, dentro de cada intervalo de uma corrente, vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos, intercalados por uma correntinha, até o final da nossa carreira. Prontinho, fui fazendo aquela sequência de grupinhos de três pontos altos, uma correntinha. Agora, vem aqui, fecho, contando de baixo para cima, na primeira, na segunda, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E dou uma corrente, deixo um pedaço bom para arrematar depois, e vamos cortar o fio. Fizemos três carreiras na cor cru e três carreirinhas na cor caramelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos iniciar a sétima carreira na cor marrom escuro. Peguei o barbante número seis também, mesma agulha. Vamos em qualquer um desses intervalos de uma corrente, inserir o nosso barbante, dar um nó. E aqui no mesmo intervalo, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Laçar e fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Totalizando assim, três pontos altos, contando com as três correntes do início. Uma correntinha de espaço, laça, vem dentro do próximo intervalo e trabalho novamente três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três pontos altos. Uma corrente de espaço, laça, vem para o próximo intervalo de uma correntinha e faço um grupinho de um... Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha e vou dando continuidade. Para cada intervalo de uma corrente da carreira de base, eu trabalho um grupinho de três pontos altos intercalados por uma corrente. Até o final da carreira. Fui fazendo os grupinhos e três pontos altos, uma corrente, fecho aqui na primeira, na segunda, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos começar a oitava, caminhando com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado. No próximo ponto alto, caminho com ponto baixíssimo. E dentro do intervalo, eu caminho também aqui com ponto baixíssimo. Pronto, saímos aqui dentro do intervalo. Então, faço uma, duas, três correntinhas para iniciar, que equivale ao meu primeiro ponto alto, laço, e no mesmo lugar eu faço o meu segundo ponto alto. Uma corrente, laço, volto aqui no mesmo espaço e trabalho dois pontos altos. Finalizando assim um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente de espaço, laço, venho para o próximo intervalo de uma corrente e repito o leque de um, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Novamente, uma corrente de espaço, laço, venho aqui, ó, no próximo intervalo e trabalho outro leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de espaço e vou fazer esta sequência até o final da minha carreira. Prontinho, fui fazendo a minha carreira, fiz o leque e dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos dentro do último intervalo, uma correntinha. E vamos fechar esta carreira contando de baixo para cima, venho na primeira e na segunda, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos caminhar com ponto baixíssimo no ponto alto ao lado e dentro do intervalo de uma corrente também caminhamos com ponto baixíssimo. Cheguei aqui dentro, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto, laça e no mesmo lugar, faça mais um ponto alto, formando assim um grupinho de dois pontos altos, uma corrente, laça, vem para o próximo intervalo e faça dois pontos altos. Uma correntinha, laça, vem para o próximo espaço de uma corrente e trabalhe dois pontos altos. Uma corrente, laça, vem para esse intervalo de uma corrente e trabalha dois pontos altos. Uma correntinha, laça, vem para o intervalo do leque de uma corrente e trabalhe dois pontos altos. Então, essa é a sequência, tá, pessoal? Dentro de cada intervalo de uma corrente, você vai trabalhar um grupinho de dois pontos altos, sempre intercalados por uma correntinha. Vou dar continuidade e já volto. Prontinho, fui fazendo a sequência, tá ficando bem retinho. Fizemos grupinhos de dois pontos altos intercalados por uma corrente. Observe bem se você está fazendo em todos os espaços, não pode esquecer de nenhum, inclusive o último, tá? Uma corrente, vamos fechar na primeira, na segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechamos, então, a carreira de número nove. Vou dar uma corrente, deixar um pedaço bom de fio e cortar. Agora, nós vamos fazer duas carreiras na cor crua agora, a carreira de número dez e de número onze. E depois, vamos mudar de cor de novo. Então, fizemos três carreiras na cor crua, três carreirinhas na cor caramelo e três na marrom escuro. Nove carreiras. Vamos iniciar a décima. Pegue o barbante crua novamente, entre qualquer intervalo aqui de uma corrente e dê um nó. Aqui, nós vamos introduzir a agulha e trabalhar três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laçar e fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Fazendo, assim, um grupinho de dois pontos altos, contando com aquelas três correntes do início. Uma corrente, laça, vem para o próximo intervalo de uma correntinha e trabalho dois pontos altos. Uma correntinha, laço, vem para o próximo intervalo e faço novamente dois pontos altos. E vá fazendo esta repetição de continuidade, dentro de cada intervalo, faça dois pontos altos intercalados por uma corrente até o final da carreira. Prontinho, pessoal, fui fazendo aqui grupinhos de dois pontos altos intercalados por uma correntinha. Vamos fazer uma corrente e finalizar esta carreira, contando de baixo para cima na primeira, na segunda, na terceira correntinha. Vamos iniciar a carreira de número 11, que é a mesma repetição. Caminho com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado e, novamente, caminho com ponto baixíssimo para dentro do intervalo. Aqui, suba uma, duas, três correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, laço e, no mesmo espaço, faço outro ponto alto, totalizando dois pontos altos. Uma correntinha, laço, venho para o próximo intervalo de uma corrente e trabalho dois pontos altos. Opa! Uma correntinha, laço, venho para o próximo intervalo e faço dois pontos altos, tudo no mesmo espaço. Então, dê continuidade nessa carreira de número 11, que é a mesma da anterior. É dois pontos altos dentro de cada intervalo de uma correntinha de base ali e intercalados por uma corrente de espaço, ok? Vou fazendo aqui os grupinhos, né, uma corrente e vou aqui, ó, quanto de baixo para cima, venho na primeira, na segunda, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Dou uma corrente, deixo um pedaço bom aí para fazer o arremate e corto. Peguei meu barbante caramelo, essa é a última troca de cor. Vamos começar a carreira em qualquer intervalo de uma corrente, inserir o fio e dar um nó. Dentro do mesmo espaço, inserir a agulha e faça uma, duas, três correntinhas que equivalem ao seu primeiro ponto alto, laça e faça mais dois pontos altos aqui dentro. Totalizando assim, três pontos altos, uma corrente, laça, vem para o próximo intervalo de uma corrente e repete o grupinho de um, dois, três pontos altos. Uma corrente e dê continuidade nesta repetição de grupinhos e três pontos altos dentro dos intervalos de uma corrente, intercalados por uma correntinha de espaço até o final da carreira. Prontinho, fui fazendo grupinhos e três pontos altos, uma corrente e vamos fechar esta carreira, contando de baixo para cima na primeira, na segunda, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos iniciar, então, a próxima carreira, a carreira de número 13. Caminho com ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado. Novamente, caminho com ponto baixíssimo no próximo ponto alto e caminho com ponto baixíssimo para dentro do espaço de uma corrente. Saí aqui, vamos fazer uma correntinha que equivale ao nosso primeiro ponto baixo e vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas de intervalo, ou seja, fizemos cinco correntes aqui somente no início. Venho para esse intervalo de uma correntinha e trabalho um ponto baixo dentro dele. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo espaço de uma corrente e faço ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo intervalo, ponto baixo. E é somente essa repetição, tá, pessoal? É um ponto baixo dentro de cada espaço de uma corrente, intercalados por quatro correntinhas. Vou dar continuidade até o final da carreira, não tem segredo nenhum, e já volto. Então, pessoal, fiz aqui, ó, um ponto baixo, no último intervalo, quatro correntes, e bateu certinho, né? Vamos vir aqui, ó, na primeira correntinha, daquelas cinco que fizemos iniciais, na primeira fecho com ponto baixíssimo, certo? Ó, vamos caminhar em direção à segunda correntinha, pegando só a laçada de cima com ponto baixíssimo, e aqui dentro vamos fazer um ponto baixo. É só para o ponto baixo ficar mais centralizado igual aos demais. É muito fácil esse bico, você vai laçar, vai vir aqui no intervalo ao lado de quatro correntes, dentro dele, você vai trabalhar num total de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos, ok? Tudo dentro desse intervalo de quatro correntes. Vem para a alcinha ao lado de quatro correntinhas, dentro dela, faça um ponto baixo, laça, vem para a próxima alça, e trabalho oito pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. Vem para a alcinha ao lado, e faço dentro dela ponto baixo. Mais uma vez, mais uma vez, laça, vem para essa correntinha aqui, ó, pega esse intervalo de quatro correntes, dentro dela, trabalho oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vem nessa alcinha ao lado, e faça um ponto baixo. E essa é a sequência, tá, pessoal? Fez o ponto baixo? Na próxima alcinha de quatro correntes, você vai trabalhar um leque de oito pontos altos, na próxima ponto baixo, na próxima oito pontos altos, na próxima ponto baixo. E vai fazendo dentro de cada alcinha, olha, leque de oito pontos altos, olha, ponto baixo, certo? Ou seja, dentro de cada alcinha de quatro correntes, vamos trabalhar um lequinho de oito pontos altos, intercalados por um ponto baixo, sempre na próxima, no próximo intervalo de quatro correntes. Então, vou dar sequência nessa mesma repetição, qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, e eu já retorno. Prontinho, pessoal, fiz o lequinho aqui de oito pontos altos, o último leque, observem que temos o ponto baixo aqui bem no meio dessas quatro correntes. A gente caminhou uma vez com um ponto baixíssimo e fizemos um ponto baixo. Vem bem no pezinho aqui, bem dentro do ponto baixo mesmo, tá? Ó, encerre a agulha e faça o ponto baixíssimo. Dê uma correntinha e corta o barbante pra nós arrematar depois. O nosso suplá, ele já tá pronto. A única coisa que falta é nós virar ele pelo avesso e arrematar essas pontinhas, esconder o que puder e dando nozinho pra ficar bem firme, tá? Arrematem do jeito que vocês são acostumados aí, bem arrematadinho do lado avesso, que eu já volto pra mostrar o resultado aí do trabalho. Pessoal, já finalizei o jogo, já coloquei o prato, que eu não sou boba nem nada pra ver, ó. Ficou perfeito, me apaixonei. Então, se você gostou da videoaula, já deixa aí nos comentários se você conseguiu fazer, se você quer fazer, se gostou da combinação de cores. Deixe um emoji pra mim saber que você esteve por aí. E também o like, né, que é super importante. Compartilhe e se inscreva se ainda não for inscrito. Temos vídeo toda terça e todo sábado, às onze e meia da manhã. Você está convidado pra conferir. Agradeço a todos de coração pela companhia. Que Deus abençoe o lar, a venda, a vida e a produção de cada um. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!